Música 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 Se tira tomar com vocêец... Saia não me falar... Euanto mapped địusa... wni at heart? E aí... Olhos ora insights... Accordingos teus teus teus... Teus 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 teus... Então quer aprender a coisa? Éیا eu vou dizer vou fazer todas as nossas intenções... From que saiu de mim agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Abre-se, você tem um que fazer isso. Abre-se. O que você tem que fazer isso? Amém. 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 A gente não pode falar com ninguém. Não pode falar com nada. Mas não pode falar com ninguém. O Senhor, você quer falar com ninguém? Não, Senhor. Não. O Senhor, eu não quero falar com ninguém. O Senhor, Senhor. o 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